Olá pessoal, eu sou Amanda Monteiro e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um efeito como esse no seu texto, de forma rápida e fácil. É um efeito muito legal que vai enriquecer bastante seus posts, suas artes e você pode fazer tudo pelo celular através do aplicativo Canva. Vamos começar então. Vamos abrir o aplicativo, lembrando que você pode também fazer tudo direto do navegador. Os links para utilizar o Canva estão na descrição desse vídeo. Temos aqui algumas opções, eu vou ficar com miniatura do youtube, mas você pode escolher qualquer uma delas. Criar design branco, essa telinha de templates ou empurra para baixo, ou então vem aqui direto em texto, inserir um título, editar, aqui eu vou colocar em caixa alta e vou escrever aqui efeito para demonstrar para vocês. É importante que seja uma fonte assim nesse estilo para dar o efeito, essa aqui está até boa, mas eu vou trocar, porque eu quero uma condensada. Eu vou usar essa aqui, que eu gosto muito, aumentar aqui um pouco. Agora aqui eu vou mudar a cor, você vai colocar na cor que você quiser. Agora é o seguinte pessoal, nós vamos precisar salvar esse texto como imagem. Se você tem um Canva Pro, você vai vir nessa setinha aqui, apontada para cima, baixar, e aqui você vai marcar essa opção, fundo transparente, e em seguida vai clicar em baixar. Se você não tem um Canva Pro, você baixa do jeito que está, sem marcar nada, e remove o fundo fora do Canva. Eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu ensino como fazer isso de forma rápida, online e gratuita. Depois que você baixar e remover o fundo, vamos voltar para o Canva, sinal de mais, e vamos à galeria, buscar o que nós acabamos de fazer. Eu peguei aqui, a palavra que já está salva como imagem e com fundo transparente, agora essa aqui vamos excluir. E vamos trabalhar com essa aqui que a gente salvou e removeu o fundo. E agora está salvo como imagem. O que nós vamos fazer agora? Vamos vir aqui em efeitos, e vamos arrastar aqui, até chegar nessa opção aqui, distorção. E aqui nós vamos arrastar aqui para o lado novamente, até chegar nesse efeito aqui, redemoinho. Olha, pode ver que já deu um efeito bem legal, você pode deixar assim se você quiser. E pode também clicar de novo aqui, e aqui você controla valor e posição. Aquele já foi para baixo, olha. Eu vou deixar esse aqui. Olha, ficou dessa forma. E você vai deixando aí do jeito que você quiser. Quando estiver do seu jeito, é só você clicar em pronto, e dessa forma você faz um efeito bem legal no seu texto. Deixa eu botar uma outra cor aqui nesse fundo. Olha como fica lindo. E pessoal, o foco desse vídeo foi ensinar como colocar esse efeito no texto. Mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o link de uma playlist só de tutoriais do Canva, onde eu ensino a fazer várias artes do zero, inclusive posts onde você pode aplicar esse efeito que acabou de aprender aqui. Falando nisso, no vídeo anterior, eu ensinei a fazer dois posts de Black Friday. Se você não viu ainda, corre lá que está imperdível. E não esquece de deixar o like nesse vídeo. Quem está chegando agora, é muito bom ter você aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho na opção todas, porque assim você não perde nenhum vídeo postado aqui, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, que aproveitem bastante mais esse conteúdo aqui do canal. Fiquem todos com Deus e nos vemos nos próximos vídeos.